A gente tá aqui no parque de água, né, Clô? Uhum! E, gente, ó, eles têm esse estadezinho aqui pra você fazer camisa tie-dye com a cabeça do Mickey. É lindo. E a Clô-Cloy vai fazer uma, a gente vai testar, né, Clô? Já vem pronta, você compra. E a Clô-Cloy vai escolher as cores e vai preparar. Vamos lá, Clô? E depois a gente mostra pra vocês. Brincando com a Clôy! Agora a gente acabou de chegar na estação e a Clôy vai escolher as cores pra começar a pintar a blusa dela. Então, gente, a Clôy já escolheu aqui, ela já colocou nessa fileira as cores que ela vai querer pintar a camisa dela. Aqui ele vai colocar a camisa nessa água mágica. Ela é feita com pó mágico, que é pra fixar a tinta na camisa. Então, agora ele tá explicando que esses três pedacinhos aí são as orelhas do Mickey. É a cabeça e as orelhas, né? Então, ele sugere que a gente pinte com a cor mais escura que contraste com as demais. E a Clôy escolheu pintar de preto a orelhinha do Mickey. E agora a Vivi vai ajudar a Clôy a pintar. Vai, coloca aqui, nos três negocinhos, que é a cabeça do Mickey. Vai devagarinho, coloca no Mickey. Ok, thank you. Mãe, tá heavy, tá heavy. Tá heavy? Ajude, ajude, a Vivi ajuda, vai, Vim. Quer que eu ajude, pô? Tá pesado. Pronto, Mickey? Já foi. Mickey, é ok. Isso, vai espalhando. Parece como vermelho. Gente, ele perguntou se a Clôy queria colocar luva e ela disse que sim. Essa blusa vai ficar assim, ó, com a cabecinha do Mickey, ó. Tá vendo? Então, ó, tô fazendo. Agora a próxima cor, que qual é, Clô? Amarelo. Amarelo. Azul. Azul? Azul é o que em inglês? Uru. Eu tô ajudando a Clôy aqui com o resto, enquanto isso ela vai começar o roxo, né, Clô? É, claro. O roxo parece como preto. E o cor da açaí. É verdade, o cor da açaí, né? Eu botei rosa de novo. Então, ela vai ter duas partes rosas, que é a cor favorita dela. Agora ele vai virar a camisa pra elas pintarem o outro lado. Eu acho que já tá quase tudo pintado, ó. Essa blusa tie-dye, a gente vai esperar 48 horas pra mostrar o resultado pra vocês. Gente, isso daqui é o processo de finalização. Ele vai enxugar a camisa e colocar num plástico filme e depois entregar pra gente. E a gente só pode abrir depois de 48 horas. Gente, eu acho que isso serve pra qualquer camisa tie-dye, entendeu? A pessoa esperar esse tempo, porque eu acho que a tinta, ela vai pegando melhor. Enquanto isso, a gente vai brincar no parque de água. Vou mostrar pra vocês. A menina se divertindo. E aí, filha? Gostou de fazer? Foi fã? Gente, a gente vai deixar aqui, no armário, junto com as nossas coisas, né? E depois a gente pega. Mamãe, eu quero ir pra piscina, pode? Pode, vamos. Gente, a gente sempre fica aqui nesse ski patrol training camp, porque é uma área pra criança, então a Chloe pode brincar em todas as atrações. E é isso. Vamos, filha. E aí, você consegue. Aqui, ó. Fiz aí. Vamos lá. Isso. Deixa a mamãe botar pra você. A pecinha aqui. Vá nesse, vá nesse. Isso, filha. Good job, Chloe. Agora nesse, que esse é o mais difícil. Peraí, peraí. Peraí, deixa eu jogar isso pra aqui. É melhor você ir ajoelhada, filha, nesse. Se ajoelha nesse, se ajoelhe, se ajoelhe, que você não vai alcançar. Good job. Agora espera, mamãe. Pula aqui, nessa piscina. Peraí. Pula aqui, filho. Na verdade, não pode pular, mas... Não, não pode pular, não pode dar. Ah, é? Você gostou? Sim. Foi fã? Muito? Olha pra cá. Sim, mas só que... Você conseguiu de primeira, filha. Sim, mas só que eu ganhei porque é mais sapato, minha filha. É, o sapato e a mamãe, né? Aham. Mas se não conseguir ser de novo, tentar de novo, né? Sim. Agora a gente vai nesse toboggan, né, filha? Tá animada? Ah, achei, sim. Gente, eu vou aqui. Eu vou aqui. Uhul! Vem, Clon! Uhul! 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 Foi legal? Sim! Muito fã. Quer ir de novo? Eu já comi a pizza. Olha! E isso tá uma delícia! A coita tá com muita fome, né, filha? Ó, gente, aqui no parque de água, ó. Toda a kit meal, as refeições de criança, vem um baldinho com uma pazinha. Tá legal? Vai vendo? Gente, agora eu vou lavar minha camisa. Olha que legal! Agora vocês vão ver o resultado! Vai ser bastante água, né? Olha, vai sair água colorida. Uhul! Gente, agora eu vou enxaguar aqui na pia e depois eu vou colocar na máquina de lavar e quando ela secar que a gente vai poder ver o resultado final. Porque agora ela ainda vai estar, mesmo eu enxaguando, ela ainda vai estar com muita tinta. A gente tá achando que o Miquel ficou muito borrado, não foi, Tô? Uhul! Vamos ver. Um, dois, três e... Eita! O Miquel ficou muito borrado! Mas calma que eu ainda tenho que colocar na máquina de lavar e de secar pra vocês verem o resultado final. Gente, agora a Clocloy vai mostrar pra vocês como ficou a roupa depois que lavou. Um, dois, três e... Tcharam! Gente, olha, melhorou mais porque... Melhorou muito, não foi? Sim, porque a mamãe lavou. Gente, quando eu lavei na máquina ficou muito linda, ó. E aí, Clocloy, você gostou? Não. Não gostou? Não gostei, eu amei. Ah, sim, porque ficou linda, filha. Música E aí, Clocloy, você gostou?